Bom dia, hoje é o dia 30 de maio de 2022 e nós vamos fazer uma atualização do dólar real com base nos ciclos de mercado do estudo do Charles Nano Research Center, que será nosso parceiro na Itabira Investimentos, no fundo, que estamos em fase de captação. Então deixa eu fazer um share screen aqui desse gráfico e antes de passarmos ao dólar real, vamos dizer que o Charles Nano Goldman Sachs em Nova Iorque, do Banco Goldman Sachs, e ele desenvolveu esse sistema de projeção de ciclos de altas e baixas de fundos e topos para o banco. Ao sair do banco ele montou sua própria consultoria e hoje ele conta com mais de 10 mil subscribers assinantes para sua consultoria de topos e ciclos, incluindo governos, hedge funds, fundos de pensão, bancos, investidores importantes e ele tem a missão agora de passar ao investidor privado, como é que os grandes bancos se posicionam em suas trades e nos seus investimentos. muito bem. O que que temos aqui então? Esse é um gráfico típico do estudo do Charles Nenner, onde na parte de cima em azul a gente tem o preço, nesse caso dólar real, desde algum tempo atrás, e embaixo nós temos os ciclos. Os ciclos aqui representados na cor marrona, na cor marronzada e vocês podem ver com alguma precisão a chamada dos fundos e dos topos em relação ao preço lá de cima. Eu queria destacar que em dezembro de 2021 esse sistema deu uma chamada de um topo no dólar real por volta de 5,70 e que esse topo ia durar alguns meses até o preço de 4,39. Isso no gráfico semanal que dá uma ideia de média e longo prazo, tá certo? Bom, aqui na projeção dos ciclos ciclos para o futuro, e aqui o gráfico é diário, ou seja, são os movimentos intermediários de curto prazo, a gente tá chamando para um fundo, já que começou aqui há algum tempo atrás, um mês atrás, mais ou menos, no começo de maio, e deixa eu passar um outro gráfico para vocês aqui, que é o tempo real do dólar real. Então, nós tivemos até colocado no Twitter e no YouTube, que aqui no dia 25 de abril, prestes, na verdade é 22, prestes àquele outro gráfico que chamavam o fundo, o Charles Dennis lançou para os assinantes a seguinte indicação, que se houvesse um fechamento acima de 4,75, nós veríamos um movimento de curto prazo em alta. Então, esse dia fechou em 4,79, então o movimento veio aqui de 4,79 até 5,15, que era o target, nessa intermediário de curto prazo, depois o sinal foi, mais uma vez, de compra foi invalidado, e hoje ele lança até essa reteste do suporte aqui, vamos dizer, e hoje no dia 30 de maio ele lança mais um update, que é, se a gente observar um fechamento de sessão, um fechamento diário, acima de 4,76, a partir de hoje, do dia 30 de maio, a gente pode ver um outro movimento de alta, até por volta daqui, mas o preço-alvo desse movimento de alta ainda não foi estipulado, porque ele ainda não aconteceu, não houve o fechamento acima de 4,76, mas a gente poderá ver esse movimento em longo prazo, que vai retardar a nossa chegada a 4,39, que ainda está no jogo, ainda não está invalidada. Nesse momento que eu estou gravando aqui, o real está, o dólar contra o real está em 4,74, tá certo? Muito bem, nós estamos preparando esse serviço de consultoria para o mercado brasileiro, além da assinatura que trará os topos e fundos e as datas do movimento de alta e baixa do Bovespa, do dólar real, do bitcoin e de algumas ações brasileiras, a gente terá o fundo da Bira Investimentos, o qual o Charles Nenner será nosso parceiro e cuja estratégia contará com essas definições de ciclos, principalmente para o Bovespa, que na verdade o que nós queremos fazer? Nós queremos atingir o objetivo de estar posicionado, comprado, assim que identificarmos um ciclo de alta no Bovespa, através da ETF BOVA11, esse ciclo de alta acaba, a gente sai, estar posicionado, comprado também no dólar contra o real, nos ciclos de alta do dólar contra o real, e ainda a estratégia prevê a venda de opções das ações mais líquidas da nossa Bolsa, tá certo? Nesse entremeio, vocês podem seguir os sinais do mercado americano, do ouro, de moedas, inclusive o dólar real já está dentro do pacote nesse momento, e commodities, bitcoin, criptos, na assinatura grátis de um mês, na promoção de um mês de assinatura grátis, no charlesnner.com, free trial, vou colocar aqui depois para vocês, no final do vídeo, o link, tá bom? Então, muito obrigado, estamos à disposição para qualquer pergunta, esse foi um update do dólar real, e espero vê-los em breve, tudo de bom.